Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretaria de Estado. Já tínhamos saudades de vos receber nesta Comissão há três longas semanas. Há três longas semanas que não nos recebíamos nesta Comissão. Começa bem. Assim sendo, eu vou tentar gastar menos do que os cinco minutos, depois posso fazer um período de silêncio para dar os cinco minutos ao Governo para responder. Mas só questões que entretanto podem ter tido algum desenvolvimento que nós gostaríamos de conhecer. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretaria de Estado pelo Ciência 2016, ao qual esta Comissão teve o gosto de se associar. Ainda não sei exatamente se foi como co-organizador ou como apoiante, mas de qualquer maneira tivemos a oportunidade de nos associar. Penso que foi um substituto interessante para a conferência que a Comissão tinha planeado realizar, mas que acabou por não poder realizar. Penso que a comunidade científica precisa desses momentos de reencontro também com os representantes políticos. porque precisamos de restaurar a confiança e as convergências que nem sempre têm sido possíveis nos últimos anos. Agora, queria colocar apenas duas perguntas muito concretas e, no fundo, para saber como têm evoluído dois temas que levámos muito a peito. Em primeiro lugar, a questão do emprego científico. Sabemos e tivemos a oportunidade de ver que há um projeto de diploma sobre o regime jurídico de estímulo à contratação de investigadores doutorados para combinar o rejuvencimento com a oportunidade de desenvolvimento dos percursos profissionais dos doutorados. Tivemos a oportunidade de dizer já sucessivamente que esse processo não só é necessário à moderação do ensino superior, incluindo a avaliação do politécnico, mas também a uma concepção decente do trabalho científico, porque se há setor onde precariedade e competitividade e qualificação não pode jogar bem, no caso dos trabalhadores científicos, embora a questão da precariedade também nos preocupe noutros segmentos. E, portanto, no fundo, a pergunta é muito concreta. Sabemos que as negociações estão a decorrer, gostaríamos de saber se estão a correr bem, para que lado estão a correr, quais são as dificuldades, o que é que podemos esperar desse processo. Temos visto alguns dos contributos de alguns dos parceiros. É claro que todos nós esperaríamos que se pudesse fazer tudo, se possível, agora. Sabemos que não é possível, mas gostaríamos de ter, da parte do Sr. Ministro, da Sra. Secretaria de Estado, uma indicação sobre como é que as coisas estão a ocorrer por esse lado. Outra matéria, e é a segunda pergunta e última, e termino já a seguir. A Assembleia da República aprovou, recentemente, está publicado desde o fim de março em Diário da República, com base em iniciativas do PCP, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, uma resolução sobre a progressão do período transitório previsto no Estatuto da Carreira de 185, superior para a conclusão da obtenção do grau de doutor e vínculo respectivo. Já hoje aqui tivemos a oportunidade na Comissão de discutir este assunto e, portanto, a pergunta, no fundo, é a mesma. Essa resolução que tem é relativamente longa, porque apanhou os contributos de vários partidos e, portanto, tem uma série de recomendações. O Parlamento tem a obrigação de zelar, velar e zelar pela verificação de como é que as recomendações são atendidas ou não atendidas, embora sejam só recomendações. E, portanto, nós gostaríamos de saber se, neste ponto, se as coisas também, em termos de negociação, estão a correr, se estão a evoluir, o que é que podemos esperar. E aproveito para dizer que a resposta a esta questão nos interessa particularmente, uma vez que há iniciativas em cima da mesa, em discussão, que terão que ser ponderadas também em função da informação que existe sobre como é que as coisas estão a ocorrer. Acho que é um inédito, pelo menos da minha parte. Da minha parte é a tristeza o inédito não gastar o tempo todo e, portanto, por aqui me fico. Obrigado, Sr. Presidente.